Olá, meu nome é Rodrigo Lapisilho, sou coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Vamos aqui agora com mais um vídeo institucional em relação ao processo eleitoral das eleições de 2016. Agora nós vamos tratar, vamos abordar as questões relativas ao direito de ser votado, capacidade eleitoral passiva. Nós vamos falar basicamente das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. A legislação que nós vamos trabalhar quando se trata de inelegibilidade ou condições de elegibilidade é a Constituição Federal, os artigos 14, 15 e 16. Também a lei complementar 6490, que é a chamada lei das inelegibilidades, que foi alterada pela lei da ficha limpa, que é a lei complementar número 135. A lei 9.504, lei das eleições, que traz as partes, principalmente na parte relativa ao registro da candidatura e, para o pleito de 2016, a resolução 23455 do TSE, que dispõe sobre a escolha e o registro dos candidatos nas eleições de 2016. É sempre importante ressaltar que alguém para concorrer a mandato eletivo tem que percorrer um caminho. Na verdade, a aquisição da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, ela pressupõe o implemento de determinadas circunstâncias. Primeiro, o preenchimento das condições de elegibilidade, previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Depois, existe também a necessidade de preenchimento das chamadas condições de registrabilidade, que vão estar previstas ou na lei das eleições ou em resoluções. Nós vamos abordar logo a seguir. E também, a pessoa que pretenda concorrer a mandato eletivo, ela não pode incidir em nenhuma causa de inelegibilidade. As inelegibilidades estão previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar 6490. Abordaremos agora, rapidamente, cada uma dessas situações. As condições de registrabilidade, elas são aqueles requisitos burocráticos ou instrumentais aptos para o deferimento do registro da candidatura. Observem que esses requisitos, portanto, eles são requisitos meramente formais. Esses requisitos estão previstos ou em lei ordinária, Lei 9.504, no caso, ou nas resoluções do TSE. Para 2016, resolução 23.455 de 2015. Essa expressão, condição de registrabilidade, é uma expressão doutrinária. A jurisprudência, seja do Tribunal Superior Eleitoral, seja do Supremo Tribunal Federal, não adota essa expressão. A jurisprudência, ela indefere o registro da candidatura por ausência de documentos reputados essenciais para o registro. Portanto, o que a jurisprudência chama de documentos reputados essenciais para o registro, a doutrina chama de condição de registrabilidade, cujo exemplo mais comezinho é a fotografia para o candidato constar na urna eletrônica. Todo candidato para constar na urna eletrônica tem que ter uma fotografia, isso é exigência da lei, complementada pela resolução, e se não houver, se não for acostada a fotografia ao registro da candidatura, o juiz deve oportunizar o suprimento dessa omissão em diligência, no prazo de 72 horas, e, havendo a permanência dessa omissão, sendo inerte, portanto, o candidato, pode haver o indeferimento do registro da candidatura por ausência de um documento reputado essencial ou ausência de condição de registrabilidade. Também, um candidato a mandato eletivo deve preencher as denominadas condições ou requisitos de elegibilidade. O artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, elenca 6 condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima. Evidentemente que, tendo o caráter objetivo desse nosso encontro, nós vamos apenas fazer apontamentos sobre aquelas situações que reputamos mais relevantes para esse nosso encontro. Evidentemente que no material a ser fornecido posteriormente pelo gabinete eleitoral, vão ter todos os requisitos necessários de consulta para os colegas e o gabinete vai ficar sempre à disposição para eventual dúvida. Primeira situação que gostaria de pontuar é a respeito da chamada quitação eleitoral. Quem não possui quitação eleitoral acaba não tendo o pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, a ausência de quitação eleitoral importa numa ausência de condição de elegibilidade, especificamente a elegibilidade do pleno exercício dos direitos políticos, previsto no inciso 2, portanto, do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. O conceito de quitação eleitoral, ele é dado pela lei ordinária, pela lei 9.504, mais especificamente no artigo 11, parágrafo 7º, que diz que a certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente, no caso que nos importa, a apresentação das contas de campanha eleitoral. Observem aqui, colegas, que eu estou falando da quitação eleitoral exclusivamente sob a ótica da prestação de contas de campanha. Todos nós sabemos, um candidato, quando participa de uma eleição, ele deve, ao final, prestar contas dos recursos arrecadados e dos gastos eleitorais realizados para a justiça eleitoral. A prestação de contas do candidato é uma exigência legal e todo o candidato, portanto, deve fazê-lo perante o juiz eleitoral. Ao final, o juiz eleitoral pode desaprovar as contas do candidato, aprovar as contas com ressalvas, aprovar as contas totalmente, ou ainda julgar as contas não prestadas. Portanto, são quatro hipóteses. Aprovação total, aprovação parcial, desaprovação e não apresentação de contas. Observem os colegas que o conceito de quitação eleitoral, ele diz que não terá quitação eleitoral apenas o candidato que não apresentar as contas de campanha. Observem a redação do artigo 11, parágrafo 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a apresentação das contas. Então, o candidato apresentando as contas tempestivamente, ele não vai ter nenhuma consequência jurídica negativa. O que significa dizer que a desaprovação das contas de campanha pelo juiz eleitoral não afasta a quitação eleitoral. A desaprovação das contas de campanha, na verdade, ela não tem, por si só, nenhum reflexo negativo no status jurídico do candidato. Seja em relação ao diploma que vai ser concedido, seja em relação à própria quitação eleitoral. Então, essa é a observação importante em relação à quitação eleitoral. Somente a não apresentação tempestiva das contas é que impede a obtenção dessa certidão eleitoral. Em relação ao domicílio eleitoral, é importante sempre consignar que o conceito de domicílio eleitoral, ele é muito mais amplo que o conceito de domicílio civil. O conceito de domicílio civil, conforme o artigo 70 do Código Civil, ele pressupõe a intenção da pessoa fixar domicílio em determinado local. Ele pressupõe, portanto, um elemento subjetivo de fixação de domicílio. O domicílio eleitoral, que é definido pelo artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral, ele é muito mais amplo e ele admite a sua comprovação através de vínculos. O conceito de domicílio eleitoral, na verdade, ele é muito mais elástico que o do direito civil e ele se satisfaz com a demonstração de vínculos políticos, vínculos econômicos, vínculos sociais ou vínculos familiares do candidato com aquela determinada circunscrição. A questão da filiação partidária. A Lei 13.165, que é de 29 de setembro de 2015, ela mudou o prazo de filiação partidária. A filiação partidária, que era de até um ano antes do pleito, passou a ser no prazo de seis meses antes da eleição. Ou seja, a filiação deve estar deferida pelo partido político no prazo mínimo de até seis meses antes da eleição. Essa é a regra que está estabelecida no artigo 9 da Lei das Eleições. Então, para as eleições de 2016, a filiação pode ser feita até 2 de abril. De 2016, evidentemente. É bom consignar que a Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096, de 1995, lá no artigo 20, ela prevê a possibilidade de o partido político, no seu estatuto, estabelecer prazos de filiação superiores aos previstos em lei. E prevê que esses prazos, que são fixados pelo estatuto partidário, não podem ser alterados em ano da eleição. Então, uma tarefa que vai ser interessante para as eleições de 2016 é verificar qual é o prazo que os partidos fixam em seus estatutos. Como regra, os estatutos fixam o mesmo prazo da lei. Ocorre que a lei antes tinha um prazo de um ano e agora passou a ser seis meses. E, talvez, nem todos os partidos tenham procedido a essa adaptação. E, se o partido, eventualmente, não procedeu à alteração em 2015, ele não pode mais fazer validamente em 2016. Essa tarefa, em relação aos prazos de filiação estabelecidos nos estatutos, é matéria a ser explorada também nos nossos encontros eleitorais e, evidentemente, verificada em cada caso concreto. Outra situação importante, em relação às condições de elegibilidade, é a questão da idade mínima. O artigo 11, parágrafo 2º da Lei das Eleições, Lei 9.504, estabelece que a idade mínima estabelecida na Constituição, ela deve ser aferida tendo por referência a data da posse. Ocorre que essa regra sofreu uma alteração importante também pela Lei 13.165, de 2015. Que, mantendo a regra de que a idade mínima vai ser aferida na data da posse, estabeleceu exceção, que é no caso dos vereadores. Ou seja, quando a idade mínima é fixada em 18 anos, o legislador diz que esse prazo da idade mínima de 18 anos, ele deve ser aferido na data limite para o pedido do registro da candidatura. Então, observem que nós vamos ter dois prazos diferentes para as eleições municipais de 2016. A idade mínima dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, ela deve ser considerada tendo por referência a data da posse. A posse dos prefeitos e vice-prefeitos ocorrerá em 1º de janeiro de 2017, conforme estabelece o artigo 29, inciso 3º da Constituição Federal. Agora, no caso de candidatos a vereância, candidatos a vereador, a data limite para aferir o implemento da idade mínima é o prazo final do registro das candidaturas. Ou seja, todo e qualquer candidato a vereador tem que complementar 18 anos até o dia 15 de agosto de 2016. Essa situação é extremamente relevante e é uma novidade que deve ser bem ponderada pelos colegas com atuação na matéria eleitoral. Por fim, um candidato deve preencher aquelas chamadas condições de... as chamadas causas de ineligibilidade. Ou seja, dito de outro modo, ele não pode incidir em uma causa de ineligibilidade. Ineligibilidade é que a restrição é o óbice, é o impedimento à capacidade eleitoral passiva, o impedimento ao direito de ser votado. O inelegível, embora possa votar, ele tem um óbice, uma restrição ao direito de ser votado. Em relação à ineligibilidade, nós temos sempre que aferir que no direito eleitoral brasileiro nós só vamos encontrar causas válidas de ineligibilidade em dois dispositivos. Ou no artigo 14 da Constituição Federal, parágrafos 5º, 6º, 7º e também o 4º, são as chamadas ineligibilidades constitucionais. Ou ainda nós vamos prever ineligibilidades na Lei Complementar 64, de 1990. São as chamadas ineligibilidades infraconstitucionais. A Lei Complementar 64, de 1990, só prevê a ineligibilidade no artigo 1º. O artigo 1º, na verdade, da Lei Complementar 64, é dividido em seis incisos. O inciso 1 trata de ineligibilidades absolutas, ou seja, ineligibilidades para todos os cargos. E os incisos 2 até 6 tratam das ineligibilidades relativas, que são aquelas ineligibilidades que incidem em determinados cargos e por força de algumas circunstâncias específicas. As ineligibilidades relativas, elas podem ser afastadas pelo candidato através da chamada desincompatibilização. Desincompatibilização nada mais é do que o afastamento voluntário do candidato, daquele cargo que ocupa, para que possa validamente postular a mandato eletivo. Vamos fazer uma rápida abordagem agora das causas de ineligibilidade mais relevantes. O artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, estabelece que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Analfabetos para fins eleitorais é aquela pessoa completamente desprovida de qualquer noção mínima de escrita e de leitura. Portanto, aquela pessoa que lê com alguma dificuldade, que escreve com alguma dificuldade, que com alguma dificuldade também consegue ler um texto, ela não é considerável analfabeta. Logo, o semi-alfabetizado, ou ainda o analfabeto funcional, eles devem poder concorrer a mandato eletivo. O analfabeto funcional, lembremos aqui do famoso caso Tiririca, é aquela situação da pessoa que tem uma dificuldade na escrita e na leitura que o impede de ter sucesso profissional em algumas determinadas carreiras. Ela tem, portanto, uma restrição, um analfabetismo funcional para determinadas funções. Esse analfabeto funcional, ele é plenamente elegível e não pode ser obstado o seu direito à candidatura, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. A regra é que no registro da candidatura, todos os candidatos já comprovem a sua escolaridade documentalmente. Se não o fizerem documentalmente, pode ser exigido pelo juiz eleitoral uma declaração de próprio punho. Isso é uma possibilidade da própria Resolução 23.455. Contudo, se houver dúvida razoável ao juiz, ou ao promotor, no caso, sobre essa condição da situação de alfabetizado, é possível, em caráter subsidiário, repito eu, que, havendo dúvida fundada sobre essa condição de elegibilidade e lato senso, que se exija do candidato, que se submeta o candidato aos chamados testes de analfabetismo, que são proposições simples do dia a dia, que devem ser aplicadas de modo individual e reservado, vedado, portanto, a prova de caráter coletivo, para que se verifique, então, o implemento dessa situação prevista no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 14, parágrafo 5º, ele prevê a chamada reeleição. Ele prevê que o prefeito, por exemplo, e quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato, pode ser reeleito para um período subsequente. O que é importante em relação à questão da reeleição? Alguns lembretes rápidos. Primeiro, a Constituição Federal, na forma que concebida lá pelo legislador constituinte de 1988, vedava a reeleição, que só veio a ser instituída a partir da Emenda Constitucional 16, de 1997. Portanto, houve uma mudança na cultura jurídica, através da introdução da Emenda da Reeleição, que começou a valer a partir das eleições de 1998. A reeleição, segundo o decidido pelo TSE, ela pode ocorrer sem a necessidade de desincompatibilização. Ou seja, o candidato a prefeito, ele pode concorrer à reeleição e permanecer exercendo o cargo de prefeito. Observe que o artigo 14, parágrafo 5º, fala em sucessão e substituição. A sucessão ocorre em caráter definitivo, como nos casos de cassação, de renúncia, de falecimento. A substituição, de outro lado, ocorre nas ausências eventuais, em caso de férias, em caso de licença. A eleição, a reeleição, melhor dizendo, ela é permitida para um período subsequente, que é o mandato que se inicia logo após aquele que se encerra. Qual uma conclusão importante que o TSE teve, que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal? Foi a vedação da recandidatura dos chamados prefeitos itinerantes. O que é a situação dos prefeitos itinerantes? Determinada pessoa, por exemplo, era prefeito em um município, concorria à reeleição no período imediatamente subsequente, no mesmo município, e após postulava um terceiro mandato, trocando de domicílio eleitoral. Por exemplo, concorria em Porto Alegre no mandato, na legislatura, de novo, era eleito prefeito em Porto Alegre, e depois, na terceira eleição seguida, ia concorrer em Canoas, por exemplo. O TSE entendeu que isso caracterizaria uma burla ao sistema republicano, o princípio republicano que, então, permite a todos igual acesso aos mandatos eletivos. O princípio republicano trabalha com a renovação dos mandatos e instituía uma forma de político profissional. Então, o TSE concluiu e foi referendado pelo Supremo em caso de repercussão geral, no recurso extraordinário 637485, que a troca de domicílio eleitoral, que é um ato em tese lícito, não pode servir para o objetivo de fraudar a lei, no sentido de fedar a aplicação do princípio republicano, que é o princípio de permitir a todos o exercício de mandato eletivo. Portanto, o TSE e o Supremo vedam uma terceira candidatura subsequente, ainda que em circunscrição diversa, porque isso configura a chamada figura do prefeito itinerante, que é terminantemente proibida pelo intérprete da legislação eleitoral. O prefeito, se quiser concorrer a outro cargo, que não aquele que ele esteja ocupando, ele deve renunciar ao seu mandato seis meses antes do pleito. Essa é a regra do artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa renúncia é em caráter definitivo e essa regra tem aplicação estrita ao titular do Poder Executivo. Ela não se aplica ao vice, exceto, evidentemente, se o vice substituir o titular nos últimos seis meses antes do pleito ou o suceder. Nesse caso, então, como o vice estaria no exercício do mandato eletivo, ele seria atingido por essa regra do parágrafo 6º. O parágrafo 7º trata da inelegibilidade pelo parentesco, diz que são inelegíveis no território da jurisdição do titular os cônjuges e os parentes com sanguíneos ou afins até em segundo grau do titular do executivo. No caso aqui, vamos trabalhar com o prefeito municipal. Essa regra tem algumas situações importantes. Quando fala em titular da jurisdição, titular da jurisdição aí significa quem ocupe a mesma circunscrição. O conceito de circunscrição no direito eleitoral é dado pelo artigo 86 do Código Eleitoral. E nas eleições municipais, a circunscrição é o próprio município. Nas eleições gerais, depende. Se for eleição presidencial, a circunscrição é todo o país. E se for eleição estadual e federal, a circunscrição é o Estado. Então, essa expressão jurisdição do titular, leiam, colegas, circunscrição. O que diz a regra do artigo 14, parágrafo 7º? Que o titular do cargo do poder executivo e quem houver sucedido ou substituído vai ter os seus parentes ou cônjuges inelegíveis. Então, é uma espécie de inelegibilidade acessória ou uma inelegibilidade decorrente de terceira pessoa. Quando se fala em cônjuges e parentes, se entende aqui incluídas até as uniões homoafetivas, segundo decisões do TSE. O Supremo, ele trouxe a súmula vinculante número 18, a súmula vinculante número 18, que estipula o seguinte, que havendo dissolução ou rompimento do vínculo conjugal no curso do mandato, esse rompimento, essa dissolução, não afasta a inelegibilidade, ela se mantém íntegra. Uma pergunta que pode ser feita, é possível a esposa do prefeito sucedê-lo? É um caso que muitas vezes ocorre. O TSE diz que sim, mas com duas condicionantes. Que o prefeito esteja no exercício do primeiro mandato eletivo, ou seja, ele não pode estar já no segundo mandato eletivo obtido por força de reeleição. E, além de o prefeito estar no primeiro mandato eletivo, para que a sua esposa o substitua, numa eleição subsequente, se candidate a sua... para continuar o mandato, o prefeito deve renunciar seis meses antes. Então, são duas condições. O prefeito tem que estar no primeiro mandato e tem que renunciar esse mandato seis meses antes. Lá no artigo 14, parágrafo 3º, se tem uma regra de exceção à inelegibilidade, ou seja, diz que o parente ou o cônjuge do prefeito, ele não fica inelegível se ele já é titular de mandato eletivo e for candidato à reeleição. O que se justifica? Porque, nesse caso, o parente ou o cônjuge não está se valendo do prestígio pessoal do chefe do poder executivo. Quando o legislador constituinte fala salvo ser titular de mandato eletivo, o Supremo já disse que essa expressão titular de mandato eletivo abrange tanto aquele que foi eleito pelo voto, como também aquele que sucedeu definitivamente. Não, contudo, aquele que foi um mero substituto. Para encerrar, nós vamos, então, agora abordar as inelegibilidades infraconstitucionais previstas na Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. Essa Lei Complementar 64, ela foi alterada profundamente pela chamada Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar nº 135, de 2010. A Lei da Ficha Limpa foi debatida no Supremo na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 29, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 30 e na ADI nº 4578, todas da relatoria do ministro Luiz Fux, quando o Supremo decidiu que a configuração de uma inelegibilidade por uma condenação por órgão colegiado, ou seja, ainda que a condenação não seja definitiva, não seja transitada em julgado, não ofende o princípio da presunção de inocência, porque o princípio da presunção de inocência tutela o direito individual de liberdade, e aqui, na esfera eleitoral, a interpretação é para proteger os direitos meta-individuais da coletividade. Nós estamos aqui falando de direitos políticos, que é uma dimensão diferente do direito individual à liberdade. Segundo a situação que o Supremo decidiu, é que as causas de inelegibilidade implementadas ou criadas pela lei da ficha limpa, que é de junho de 2010, podem ser aplicadas a fatos que ocorreram antes da vigência da lei. Então, fatos que ocorreram ainda antes de junho de 2010, podem ser arguidos por uma lei complementar que surgiu em junho de 2010. O Supremo disse, seguindo o voto do ministro Luiz Fux, que se trata de uma retrospectividade, que não se trata exatamente de retroatividade. E o que o Supremo usou para fundamentar esse entendimento? Que não existe direito adquirido à elegibilidade, que quem quer concorrer a mandato eletivo tem que aderir ao estatuto jurídico eleitoral tal qual ele se encontra, que o momento da aferição dos requisitos de elegibilidade é o momento do registro das candidaturas, e que inelegibilidade não é pena. Com base nesses fundamentos, portanto, é que o Supremo entendeu que a lei da ficha limpa pode ser aplicada para fatos anteriores da sua exigência. Encerrando, nós vamos apontar as causas mais relevantes ou as principais causas de inelegibilidade da lei da ficha limpa. Vai ser, evidentemente, uma abordagem extremamente rápida, porque esse é o objetivo do nosso encontro. A primeira inelegibilidade das mais relevantes é a chamada inelegibilidade decorrente dos abusos eleitorais, prevista no artigo 1º, inciso 1, na linha D da Lei Complementar 6490, que diz que são inelegíveis para qualquer cargo, os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político. Observem que essa inelegibilidade exige uma condenação colegiada, seja pelo Tribunal Regional Eleitoral, seja pelo TSE, ou ainda pelo Supremo, se a matéria chegar lá por ser condicional, que é difícil, enfim. E essa inelegibilidade, ela tem o prazo de 8 anos a contar da eleição em que ocorreu o abuso. O prazo de inelegibilidade, portanto, ele corre da data da eleição em que ocorreu o abuso, conforme diz a súmula 19 do TSE. Essa inelegibilidade é aplicável, por exemplo, no caso de ação de investigação judicial eleitoral, que é aquela prevista no artigo 22 da Lei Complementar 6490. Uma inelegibilidade que tem muita incidência, que é de extrema importância nós termos conhecimento, é a chamada inelegibilidade por condenação criminal. Prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea E da Lei Complementar 6490, diz que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão definitiva ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação e até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pela prática de determinados crimes. E vocês vão verificar, analisando a legislação, que o legislador foi extremamente generoso e trouxe 10 itens de inelegibilidade. Quer dizer, tem muito crime que é gerador de inelegibilidade por condenação criminal. Observação, essa inelegibilidade, ela nasce da decisão definitiva ou da decisão proferida por órgão judicial colegiado. Se tratando de fração de tribunal, por exemplo, uma câmara criminal, uma sessão ou uma turma de um tribunal extraordinário, é necessário que haja a publicação do acordo. Mas se entende, e é jurisprudência do PSE, que o conselho de sentença do tribunal do júri também é órgão colegiado para fins dessa inelegibilidade. Na verdade, nós temos que entender também que existe uma regra que excepciona essa inelegibilidade por condenação criminal. O artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 6490, estabelece que a inelegibilidade por condenação criminal não se aplica em três situações. Nos crimes culposos, nos crimes de menor potencial ofensivo e nos crimes de ação penal privada. Outra inelegibilidade importante é a inelegibilidade prevista na linha G, que é a decorrente da rejeição de contas do administrador público. Observem que a legislação fala que gera inelegibilidade a rejeição de contas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. O legislador foi extremamente infeliz em exigir configuração de ato doloso de improbidade administrativa numa decisão de rejeição de contas que vai ser dada ou por um órgão político, que é a Câmara Municipal, ou por um órgão técnico, que é o Tribunal de Contas. Na verdade, ato doloso de improbidade administrativa é um juízo de valoração feito pelo Poder Judiciário. Jamais pelo Tribunal de Contas, tampouco pelo Poder Legislativo. O TSE, contudo, entendeu que para comprovar, para se demonstrar que essa irregularidade insanável é um ato doloso de improbidade, o que o TSE diz? Que é suficiente a demonstração do dolo genérico ou eventual na observância dos comandos legais ou contratuais. Essa tem sido o entendimento do TSE. O que é mais importante na inelegibilidade da rejeição de contas é a questão do profissional do Tribunal Municipal e de qual é o órgão responsável por julgar as contas dos prefeitos. Quando se trata das contas anuais para o prefeito, chamadas de governo, que são aquelas que são verificadas as adequações do cumprimento dos preceitos constitucionais, que estipula determinada aplicação de percentual na saúde ou na educação, essas contas anuais ou de governo, o prefeito é julgado pela Câmara de Vereadores. Mas, nessa situação, o parecer prévio emanado pela Corte de Contas só vai deixar de prevalecer, só vai ser afastado pelo quórum qualificado de dois preços do Poder Legislativo Municipal. Essa é a regra do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, nas contas anuais ou de governo, julga o quórum qualificado pela Câmara Municipal o quórum qualificado de dois preços. Quando você está de prevalecimento, o prefeito é analisado na questão do gestor público. Então, nessa situação, o julgamento é efetuado pelo Tribunal de Contas da União ou pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme a verba tenha a origem federal ou estadual. E, por fim, a questão do prefeito como ordenador de despesa. Aqui eu chamo muita atenção aos colegas, porque em alguns municípios, principalmente os menores ou médios, o prefeito age, sim, como ordenador de despesa. A Lei da Ficha Limpa acrescentou um dispositivo na linha G que diz o seguinte, que aplica-se o artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa. O inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal ele trata do julgamento das contas de gestão. Ou seja, tem uma análise centrada na condição de administrador dos recursos públicos ou ordenador de despesa, como queira. Nessa hipótese, o Tribunal de Contas tem uma atividade de julgador e não meramente opinativa. Então, o que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu para 2014? E se ele mantiver esse entendimento para 2016 vai demandar uma grande capacidade de o Ministério Público se articular para apresentar as impugnações. A tese fixada pelo TSE para as eleições gerais de 2014 e que até o momento tem sido mantida, se houver uma modificação, evidentemente que o Gabinete Eleitoral vai comunicar a todos vocês, é a seguinte, o TSE tem definido que nos casos de rejeição de contas prevista a ineligibilidade na linha G, essa rejeição de contas ela pode ser aferida a partir da decisão irrecorrível do próprio Tribunal de Contas quando ele rejeitar as contas do prefeito que age como ordenador de despesas. Então, observem que o TSE tem acolhido a possibilidade de o Tribunal de Contas rejeitando as contas de um prefeito que foi julgado como ordenador de despesas gerar ineligibilidade. Existem outras ineligibilidades agora já para concluir que são importantes pelo menos a gente ter o conhecimento. A linha J do mesmo inciso I prevê as ineligibilidades pelas representações eleitorais, representação por compra de voto, que é a captação de sufrágio, representação por conduta vedada e representação por captação e gastos ilícitos. Tem que haver uma decisão colegiada, evidentemente, ou definitiva e, segundo o TSE, tem que haver no julgamento, além da decisão colegiada ou definitiva, a cassação do registro do diploma. A lei da ficha limpa também trouxe uma ineligibilidade pela renúncia, ou seja, qualquer exercente de mandato eletivo que renunciar ao seu mandato após o oferecimento de uma representação que tem aptidão de levar à abertura de processo de quebra de decoro parlamentar, ele fica inelegível pelo período restante da legislatura e mais oito anos subsequentes. Então, é uma renúncia que é prevista pelo legislador naqueles casos que a pessoa opta por escapar do processo de cassação, ou seja, ela usa aquele artifício para escapar de um julgamento por seus pares. Ela tem que, então, ser levado a efeito a partir daquele lapso previsto pela linha K. Não há essa ineligibilidade pela renúncia quando ela for feita para atender a uma desincompatibilização para concorrer a mandato eletivo ou para assumir o mandato, exceto se a justiça eleitoral reconheça que essa desincompatibilização foi feita por fraude. Existe também uma ineligibilidade por improbidade administrativa. Essa ineligibilidade, ela exige enriquecimento ilícito, ou seja, ofensa ao artigo 9º e também prejuízo doloso ao erário. Então, tem que haver ofensa do artigo 9º mais o artigo 10º na forma dolosa. Tem que ser uma ineligibilidade que tenha uma decisão definitiva ou proferida por órgão judicial colegiado e também tem que haver uma decisão de decretação de suspensão dos direitos políticos. Observem que esse enriquecimento ilícito ou prejuízo doloso ao erário pode constar tanto no dispositivo da sentença ou do acórdão, no caso, como também em sua fundamentação. Outras ineligibilidades, aqueles que foram excluídos do exercício da profissão por decisão do órgão técnico competente em razão de infração ética, por exemplo, do CREMERS, do CREA, também são inelegíveis. Observem aqui que é uma ineligibilidade decorrente de uma decisão de um órgão profissional competente. Quem é demitido do serviço público por processo judicial ou administrativo também fica inelegível. As pessoas físicas que doaram para as campanhas eleitorais acima dos limites legais também é inelegível. São todas mudanças da lei da ficha limpa. Para concluir, o legislador traz a inelegibilidade como causa de restrição, mas em algumas situações ele também traz um remédio que possibilita aquele candidato que é inelegível a concorrer a mandato eletivo. Ele permite, portanto, a chamada suspensão da inelegibilidade. O artigo 26C da lei complementar 6490 prevê a possibilidade do candidato suspender os efeitos do acordo aptos a gerar inelegibilidade. O que ele diz? Vamos imaginar uma situação seguinte, colegas. Determinado candidato é condenado pelo Tribunal de Justiça. Vamos pegar uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que condena alguém por peculato. Crime contra administração pública, decisão por órgão judicial colegiado. O que o 26C permite? Que essa pessoa que foi condenada quando ofereça recurso ao STJ, que é o órgão superior, que é a instância superior àquela que condenou, ele possa pedir ao STJ a suspensão cautelar dessa inelegibilidade. O TSE entende, então, que nessas situações essa suspensão possa ser dada não só pelo Superior Tribunal de Justiça, mas também como o próprio presidente do TJ poderia definir essa suspensão cautelar. essa regra está prevista no artigo 26C, ele prevê algumas hipóteses específicas de cabimento nos crimes, impropriedade, nas representações eleitorais, mas o TSE tem entendido que, embora essa exaustividade, sempre que houver lesão ou ameaça direito, é possível que seja concedida essa decisão. Também é prevista, embora por órgão coletivo, que um ministro ou um relator individualmente conceda essa suspensão da inelegibilidade. Essas são, basicamente, colegas, esses são, basicamente, os aspectos mais relevantes em relação ao implemento da capacidade eleitoral passiva. Evidentemente que, pelo tempo, não podemos abordar todos, tivemos aqui um objetivo didático de apontar aquilo que seria mais relevante e todas as informações adicionais ou necessárias que se fizerem necessárias no transcurso do processo eleitoral, evidentemente que o gabinete de assessoriamento eleitoral vai estar à disposição de todos vocês.